O grupo de ministros veio hoje aqui ao Palácio do Planalto para se reunir e discutir a situação de brasileiros na província de Wuhan, na China, que pedem para ser resgatados pelo governo brasileiro. Ao todo, são 55 brasileiros que estão em Wuhan, na China, e deles, 14 não querem o resgate do Brasil, e um, segundo o ministro Luiz Henrique Mandetta, ainda está em dúvida. Ou seja, a situação de 40 brasileiros em Wuhan está sendo decidida aqui no Palácio do Planalto nesses dias. A primeira decisão que foi tomada é de que o governo vai editar ainda hoje uma medida provisória e vai encaminhar ao Congresso um texto que permita a quarentena no Brasil. Segundo o ministro Luiz Henrique Mandetta, já há outros textos que foram publicados em decretos que permitem a quarentena, mas essa medida provisória reuniria esses textos para fazer uma legislação clara e única sobre a quarentena no Brasil. A segunda decisão é de que o Ministério da Saúde vai reconhecer ainda hoje também estado de emergência. Esse é o nível máximo na escala de alerta que é feita pelo Ministério da Saúde em casos de vírus, como esse novo do coronavírus. Pelo procedimento no Brasil, esse reconhecimento só se daria a partir da contaminação, a partir da confirmação de um caso de coronavírus no Brasil, o que ainda não aconteceu. No entanto, essa decisão serve para fins administrativos, como disse o ministro, para que o Brasil possa contratar novos servidores sem ter de realizar processos seletivos, ou mesmo comprar equipamentos, insumos, para levar ao local onde será feita a quarentena, sem ter de realizar a licitação. Essas decisões tomadas hoje aqui ainda não levam em conta como o Brasil vai fazer o resgate a esses brasileiros em Wuhan, porque isso terá de ser definido em conversas entre o governo chinês e o Itamaraty. Veja agora alguns dos destaques dessa entrevista que o ministro Luiz Henrique Mandetta concedeu logo após essa reunião aqui no Palácio do Planalto. Quem está fora de Wuhan tem direito de ir e vir, ele pode comprar uma passagem e sair da China. O problema de Wuhan é que eles estão sob uma quarentena determinada pelo sistema de saúde chinês. Somente aquela cidade, aquela província ali. Ministro, quando sai o avião... Essas pessoas brasileiras que estão lá não chegam a 55 pessoas. Agora, se você pega na China como um todo, para estimativas, de que tem mais de 10 mil brasileiros morando na China, 12 mil, mas eles têm todo o direito hoje de ir e vir, eles não estão sob nenhuma restrição pequena ou pera normal, enfim. Quando essa emergência é hoje? Sim, a gente vai ter que colocar, porque eu não consigo fazer, eu não consigo ter medidas de agilidade, né, numa situação dessa que precisa, precisa para poder pegar a polpa, poder botar a respirada, enfim. Porque essas pessoas que virão, a gente não sabe. Será que essa pessoa, por exemplo, tem diabetes? Será que essa... E se a pessoa dentro da quarentena tiver um infarto? Como é que se comporta isso? Tudo isso tem que ser pensado. Porque uma pessoa em quarentena, ela está sob cuidados do Estado que determinou a sua quarentena. E cabe ao Estado garantir uma série de estruturas para que ela possa ser cuidada. Quais são as condições que vocês estão estabelecendo pela medida provisória para poder fazer a quarentena? Não, a gente vai pegar o consolidado do que a gente tem. Isso daí já é definido tecnicamente por alguns acordos internacionais, mas é muito fragmentado no Brasil. Tem uma parte que ficou em portaria, tem uma parte que é decreto, tem uma parte que é uma parte de um código. Então a gente vai consolidar tudo, vai revogar o que está aqui e vai fazer uma lei da quarentena que sirva para que todos esses, todos os itens relacionados à quarentena estejam ali compilados. Obrigado. 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 Obrigado.